é que eu estava esquecendo de gravar. Então, agora sim, agora efetivamente a gente está gravando o nosso encontro. Está vendo? Aconteceu no meu primeiro encontro, a gente começou tudo e esquecemos de gravar naquela ocasião, e agora, falando de gravação e falando da página, é que eu vi aqui que a gente não estava começando a gravar. Então, é isso. É um chamado para a gente usar essas tecnologias novas, cometendo alguns erros, cometendo algumas falhas, e entendendo que hoje a gente está centralizando, com relação à nossa Escola Dominical, vários recursos dessa página de professores da Escola Dominical. Então, abrimos duas páginas novas no site, uma página chamada ED Online, e essa outra página de professores da Escola Dominical. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, para vocês poderem... Boa noite, Gandolf. Boa noite, pastor. Desculpa o atraso. Estou chegando o consultório agora. Chegou em boa hora. Chegou em boa hora. Então, está bom. Obrigado. Deixa eu só ajustar aqui duas coisas. Então, vou ajustar aqui agora. Tem uma pessoa que está nomeada só como iPhone aqui. Eu não sei quem é. É o Ricardo Martins, não é? Será que é você, Ricardo? Sou. Deve ser, né? Sim. Beleza. Então, vocês estão vendo aqui o seguinte. Eu estou, nesse momento aqui no Zoom, já usando um recurso, que é o recurso de renomear os alunos aí. Então, Ricardo Martins. Lá onde tem iPhone de Edna aqui, a gente sabe que é o Gandolfi que está participando. Já podem ir checando aí na lista. Vocês vão ver que a gente já renomeou os usuários. Onde tem o Zan no Cam? A gente já sabe que é o Zan mesmo. Ok. Então, deixa eu só compartilhar aqui a minha tela com vocês. para a gente poder entrar aqui. Então, essa é a nossa página hoje de professores da Escola Dominical. Nessa página de professores da Escola Dominical. Então, a gente tem esses conteúdos. Tem diferentes conteúdos aqui importantes para o nosso treinamento. O nosso foco vai ser utilizar essa ferramenta chamada Zoom para os nossos treinamentos. Eu queria ouvir de vocês assim. Quem aí ainda nunca usou o Zoom? Tem alguém aí que nunca usou ou não? Todos já usaram? Em um momento ou outro? Parece que sim, né? Usar, assim... Com alguém fazendo, eu usei. Mas eu, partir de mim, não. Você, iniciando a reunião, você sendo o anfitrião da reunião, nunca fez, né, Marcos? É. Tá bom. Eu tenho usado mais o Google Meet, né? Que é o que eu uso no trabalho. Mas o Zoom, eu nunca abri uma reunião pelo Zoom. Ok. Tá bom. Não, se você usa o Google Meet, você vai perceber que não tem muita diferença. Existe muita proximidade entre o uso do Zoom e o uso do Google Meet. Muita proximidade mesmo. E o que a gente colocou, então, nessa página, que é a página de professores, que a gente colocou o link aí. Veja só, a gente colocou alguns vídeos. Primeiro vídeo, instalando e configurando o Zoom. Então, é um vídeo bem rápido, que é muito importante que vocês deem uma olhada nele. São 28 minutos de treinamento nesse vídeo. E aí você vai ver o seguinte. Se você, especialmente, usa o Zoom e instala ele no Windows, quando você instala, ele carrega o programa com a interface toda em inglês. E o legal desse vídeo é que ele mostra como você configurar ele para a interface em português, tá? Então, você olha aí, ele vai te mostrar como colocar o Zoom em português. Ele vai te colocar as coisas muito básicas, assim. Isso que você colocou aí, Marcos, como iniciar uma reunião, como chamar, divulgar o link dessa reunião, como administrar os alunos. Então, assim, à medida que os alunos vão entrando, você ir permitindo que eles entrem. a gente vai entender que aqui vai ter uma dinâmica do anfitrião, mas, inclusive, esses irmãos que serão anfitriões, que serão o Guerra e da classe de jovens, quem será? Sou eu, pastor. O Douglas. O Douglas, isso. Então, o Douglas já é expert nisso. O Douglas domina várias ferramentas dessas. Ele já tinha que dar um cu. Aí é bondade do senhor, pastor. Então, os anfitriões aí são muito beneficiados com esse vídeo, assim, no que diz respeito à gerência da classe, à gerência da sala. Você percebe aqui que eu comecei esse momento com vocês? Eu estou falando com vocês, eu mesmo tempo estou vendo quem está chegando. Às vezes até, né, a gente vê que, realmente, se você tem uma segunda pessoa fazendo esse trabalho, ajuda demais mesmo, né? Às vezes a gente está num momento de oração, o olho fechado, e tem gente lá esperando para entrar na sala, fique preocupado lá. É bom que tem alguma pessoa que vai deixando o pessoal entrar. Vocês viram aí que eu trouxe... Pastor, posso falar rapidinho uma coisinha aí só? Pode, pode sim. Acho que eu esqueça de perguntar. O senhor vai querer que deixe a sala de espera mesmo? Não pode liberar essa sala de espera para quem já chegar já entrando direto? Não sei. Eu acho que os anfitriões podem ficar à vontade sobre como gerenciar, se vocês quiserem... É, porque geralmente eu tiro a sala de espera. Senão eu tenho que ficar liberando todo mundo que chega. Aí dá trabalho. Eu também tiro. Eu também deixo liberado, porque eu faço o GIS e a gente sempre deixa liberado. Normalmente eu que sou anfitrião. Ótimo. Eu acho que isso é um impedimento a menos, né? Eu acho que pode deixar já aberta a reunião, já cria o link para a reunião aberta. Tá bom? Sem problema. Pode ser feito assim também. Mas, de qualquer maneira, vai ter sempre esse gerenciamento dos usuários, né? Alguém que precisa, de repente, você colocar o microfone ali mudo para que não haja interferência ou nenhum barulho esquisito, né? Para que chegue bem o som. Ou alguma coisinha assim. Ou, às vezes, alguém que faz uma pergunta no bate-papo e esse anfitrião vai funcionar como uma espécie de auxiliar da classe, ele também já pode ir respondendo perguntas ou passando as perguntas para o professor, tá? Então, esse vídeo número um aqui, ele é muito interessante e vale a pena você assistir esse material, tá? Mesmo se você já usa o Zoom há muito tempo, mas vale a pena você assistir esse material. O segundo vídeo é dessa menina aqui, chamada Patrícia Rodrigues, e ela... O problema desse vídeo é só que ela usa a interface do Zoom em inglês. mas você vai perceber que não há problema nenhum ali, onde ela vai dizer, mostrar, por exemplo, uma tecla que fala... Onde ela vai falar sobre compartilhamento usando a palavra share. A gente sabe que é compartilhar a tela, você vai ver isso na interface em português. E ela está explicando isso para um professor universitário, alguém assim, mais ou menos da minha idade, que faz uma pergunta para ela, está tendo dúvidas sobre como colocar o PowerPoint dele para as aulas dos alunos. Então, o que acontece é exatamente isso. Ela está fazendo isso que eu estou fazendo agora com vocês. Eu compartilhei a minha tela, vocês estão tendo a oportunidade de verificar aquilo que aparece na minha tela. Vocês estão vendo aí, não estão? Ok, ótimo. De repente, eu estou falando tudo isso, a minha tela não está aparecendo, aí seria um grande... Não, não está aparecendo, sim. Tá bom. Uma outra coisa é a seguinte, tem um terceiro vídeo que foi... Sim, diga, Henrique. Perguntar, o senhor vai voltar no ponto de compartilhamento de tela ou não? Vou voltar, que eu vou mostrar, inclusive, um PowerPoint aqui. Ah, tá, não. É que eu tenho uma dúvida, que o anfitrião, eu acho que tem que liberar para o professor o compartilhamento de tela. Eu nunca tive essa situação de ter um anfitrião liberando. Depois eu queria só que isso fosse pontuado. Se o senhor for falar mais para frente, ok, se não, depois, se alguém pontui para a gente. Tudo bem. Mas só informando que nesse vídeo aqui, do primeiro, ele vai dizer lá como configurar a sala. Reverendo Allen chegando aí, seja bem-vindo, Reverendo Allen. Obrigado. Então, o que acontece? Nós temos aí, nesse primeiro vídeo, como você organizar, configurar a sala para a aula. E ele explica, inclusive, como você configura isso. Você já pode liberar para que, inclusive, todos os participantes possam também compartilhar as telas deles ou você pode fazer essa liberação individual. Liberar determinado participante para compartilhar a tela. Então, isso pode ser configurado, pode ser feito dinamicamente enquanto você está realizando a reunião mesmo. Pois bem, a outra coisa aqui é a seguinte, a gente tem um terceiro vídeo que é o vídeo do Rafael. Esse vídeo foi colocado hoje aí na página e o que ele está trazendo nesse vídeo? O Rafael, ele está liderando um dos grupos, está dando aula lá em um dos grupos da Igreja Simples. e lá no grupo dele, eles estão estudando exatamente o livro que nós estamos adotando na nossa Escola Dominical. Então, o que eu pedi para o Rafael fazer? Ele falar um pouquinho sobre essa experiência dele, da adoção desse conteúdo lá no GIS. E ele, então, fez aí um vídeo rápido de 26 minutos, nos dizendo assim, dando um panorama geral sobre o livro e também um panorama geral sobre como ele tem trabalhado essas primeiras aulas lá no grupo de Igreja Simples, tá? Além disso, você vai perceber que logo abaixo do vídeo dele, ele tem aqui, a gente colocou aqui os roteiros de estudos do livro até a aula 5. Então, são roteiros que o próprio Rafael preparou para usar lá no grupo dele e ele mandou. Então, para mim, a gente só fez uma pequena edição e aí a gente colocou tanto em formato PDF como também em formato Word. O legal do formato Word é que você pode copiar e colar até para fazer seus slides, aquilo que você acha que precisa ser feito ou que pode ser feito aí. Logicamente, você não é obrigado a seguir esse mesmo roteiro proposto pelo Rafael, mas já é uma ajuda, por exemplo, para quem já vai dar aula no próximo domingo, é bem interessante já poder dar uma olhada nesse material e, a partir desse ponto, fazer um bom uso desse material. Aqui também a gente tem, logo abaixo, o próprio livro. Então, a gente está dando uma explicação inicial aqui. Primeiro, a gente fala rapidamente aqui sobre os formatos que a gente está disponibilizando em PDF, em EPUB, em MOBI e em Áudio Livro. Explica aqui como abrir cada um desses tipos de formatos. E aqui a gente tem o seguinte, já vi que copiou, vou tirar essa parte aqui, essa parte aqui está duplicada, perdão. E aqui você tem os arquivos. Então, aqui nos arquivos, você pode baixar o livro em PDF, então, você clica aqui e já abre o livro em PDF e aí você pode fazer o download do livro em PDF. Você também tem um livro em formato de e-book, que é o EPUB. Você pode baixar e você vai usar um leitor para EPUB para fazer essa leitura. Se você usa o Kindle ou se você tem um leitor Kindle ou usa o aplicativo o Kindle, tem esse formato MOBI, que é para leitores Kindle. e se você usa, se você quiser ir em formato de audiolivro, então, tem os arquivos em formato MP3 e AAC. Então, pessoal, que às vezes tem uns que gostam mais desse arquivo AAC, dizem que tem mais qualidade e tal, e outros usam o formato mais popular que é o MP3. Então, a gente tem os dois formatos disponíveis. A pessoa pode baixar, você que é professor também pode baixar o conteúdo todo e ouvir, acessar o livro diretamente. Então, todos os conteúdos constam aqui na própria página dos professores. Até aqui, tudo bem? Beleza. Logo no iniciozinho aqui, a gente colocou assim, os passos para essas aulas da Escola Dominical Online. E a gente precisa checar se vai ser assim mesmo. Então, eu coloquei aqui basicamente esses cinco passos. E quais são eles? Primeiro é isso, a gente vai pegar o livro, ler o capítulo da aula, preparar esse esboço da aula em oração. Eu acho que é bem interessante a gente ter esse recurso dos esboços encaminhados pelo Rafael, pelo menos até o estudo 5, até o capítulo 5. Isso já nos ajuda também, é um subsídio a mais. E a gente, nesse processo, a gente vai usar também os outros subsídios, outros recursos nossos. Vocês vão perceber que é um material muito denso do ponto de vista doutrinário e pode ser que tenha algum ponto do estudo que você queira conversar ou que você realmente tenha alguma dúvida. Só dando um exemplo aqui, por exemplo, o Rafael, ele fez aqui os estudos, como eu falei, a gente fez uma edição e tem algumas partes que o Rafael coloca observações dele, são essas partes aqui em vermelho, e em determinado ponto, pelo menos em um estudo específico, além das observações do Rafael, eu coloquei uma parte marcada com roxo, está vendo? E coloquei assim, checar com reverendo Misael. Então são questões talvez mais complexas do ponto de vista doutrinário. Então a questão é o seguinte, Deus usa o mal ou Deus torna o mal em bem? É uma questão teológica que se você quiser, o livro já coloca aí a perspectiva do Piper sobre isso, que é muito boa, e se você quiser conversar mais sobre isso, então você pode ir conversando, mandando a sua pergunta, a gente vai esclarecendo durante a semana para que você possa dar uma aula com segurança no conteúdo doutrinário. Então a primeira coisa é ler, preparar o esboço. Segundo, você tem que planejar essa aula para uma sessão gratuita no Zoom. O que seria essa preparação para uma sessão gratuita no Zoom? Você tem que preparar para você dar 25 minutos de exposição, reservar 5 minutos para a divulgação do link da aula. Esses 5 minutos parecem uma eternidade, mas às vezes demora até o link da aula você tem que divulgar esse link, espalhar ele nos canais e 5 ou 10 minutos de discussão. Então vai depender muito de como vai ser a sua administração de tempo para você ver quanto você vai ter de discussão. A gente está reservando aqui uma sessão de 40 minutos do Zoom, porque é a sessão gratuita. Então é muito importante, você vai perceber lá no primeiro vídeo sobre o Zoom, assim que você instala e configura, é importante você criar a sua conta. Então se você é apenas um usuário, você vai só participar de uma sala de aula, você não precisa ter uma conta, mas se você vai iniciar uma sala de aula, você é um professor, é importante que você cadastre lá a sua conta de usuário para você iniciar reuniões, iniciar então as aulas. E aí você inicia e tem que compartilhar agora o link da reunião e aí essa divulgação do link às vezes pode demorar um pouquinho. por isso que a gente está reservando aí, pensando pelo menos em cinco minutos, em reservar cinco minutos para não ficar muito embolado. Como a gente vai ter os dois anfitriões? Os dois anfitriões, então eles mesmos podem já, podem fazer isso, eles podem inclusive, aí os professores podem, isso é uma coisa que a gente precisa acertar, não é? Se é o professor que vai iniciar a aula ou se a gente deixaria para o anfitrião iniciar a aula. O que você pensou, Henrique? O que você pensou, Henrique? Pastor, a gente discutiu, eu, Guerra e o Douglas a respeito disso, algumas coisas, que são os dois anfitriões, depois eu até queria que eles falassem um pouquinho, eu acho que essa dinâmica dos 40 minutos pode ficar como uma orientação mesmo, até porque o formato online muitas vezes extenso, acaba tirando um pouco da atenção, dispersando um pouco, e a interação no formato online, como a gente tem tido algumas oportunidades de presenciar, ela se torna às vezes mais valorosa, as pessoas querem comentar alguma coisa, falar também, interagir, essa dinâmica dos 25, 30 minutos de aula acho que é ok, mas eles me deram um posicionamento que mesmo com o Zoom online, free, eles criando uma conta nova de e-mail, eles conseguem deixar a gente plugado, elogado por um tempo maior, sem os 40 minutos, eu queria que um dos dois comentassem isso, e a ideia do início da aula, eu acho que o anfitrião podia, sentindo-se confortável, depois de uns 5 minutinhos no máximo, ele dá assim o start para o início mesmo, o professor ficar bem focado na aula, deixar uma pessoa liderar e conduzir, conduzir também, olha professor, tem uma pergunta aqui, mediação, eu pensei assim, mas eu acho que é um ponto para se discutir mesmo, até com eles que vão fazer isso. Fala Douglas, eu falo. Pode falar, quer. Queria ouvir os irmãos. Pastor, o que nós estamos fazendo no GIS? Eu vou falar o que a gente está usando no GIS. Nessa última reunião, eu já fiz isso algumas vezes e deu certo. eu tenho uma preocupação com relação ao start aí, que óbvio, a gente está aprendendo e eu acho que a gente vai colocar na prática a hora que começar, que a gente nunca sabe exatamente a hora que vai começar, porque nós dependemos do final do culto. Então, nós precisamos alinhar isso, né? A gente sabe que depende um pouco do sermão, da dinâmica do culto, então cravar um horário, eu acho que é um pouco complicado, isso a gente vai alinhar. Com relação a essa questão do tempo, o que eu tenho feito? Eu tenho criado um e-mail, eu simplesmente entro lá no Gmail, então esse que eu estou logado aqui hoje, que eu até esqueci de deslogar, ele está logado com gisfigueira0707 arroba gmail.com que foi o e-mail que eu criei. Eu criei ele na última semana, ficamos free, usamos ele, eu acho que deu duas horas e pouco, inclusive de tempo, e ele já agendou a próxima reunião. Então, a próxima reunião na terça-feira, muito provavelmente, ela também está free, ela também está sem tempo. Então, nós vamos ter duas reuniões com um cadastro de e-mail. O que eu vou fazer no próximo GIS, lá no dia 21? Eu vou entrar no Gmail, vou excluir o e-mail gisfigueira0707 arroba gmail e vou criar gisfigueira2107 arroba gmail.com Por quê? Porque eu não tenho nenhum tipo de restrição na criação de um e-mail. Eu estou criando um e-mail e eu vou excluir o e-mail depois. Eu não vejo isso como algo ilegal, algo errado, nada do tipo, entendeu? Talvez vocês tenham uma opinião diferente. Eu não estou vendo nenhum problema nisso, tenho feito isso e está funcionando. Não estou infringindo nenhuma regra, não estou colocando nenhum dado falso, estou colocando nos meus dados. Eu crio com os meus dados, eu vou excluir o e-mail depois e pronto. Com isso, eu estou criando, eu estou liberando esse espaço de usar o zoom de maneira free. Por que eu usar ele dentro dessa dinâmica dos 40 minutos? A gente sabe, a gente viu aqui hoje, estava tudo bem que é 7 horas e tal. Você tem um tempo, parece que não, mas 5 minutos, 7 minutos, isso consome o tempo de uma aula, quando a gente fala de uma aula de 25, 30 minutos. Então, eu estou usando assim, tem funcionado, não tem caído, nós temos conseguido usar dessa forma, só tem esse inconveniente de criar um novo e-mail a cada duas semanas ou toda semana que seja, mas eu não vejo isso como um problema. veja só, eu também não vejo, se os irmãos, anfitriões, acharem que querem usar esse processo, pode ser feito assim. A gente já podia deixar combinado que a reunião vai ser iniciada por vocês e aí vocês implementam como acharem melhor, o importante é que tenha a reunião iniciada. O que a gente tem feito na classe Novos Membros é o seguinte, o Diego está lembrando que faltam 2 minutos para 40 minutos. Então, tudo bem, aqui no meu caso, eu tenho a versão que permite ficar um tempinho maior. Mas só para explicar para os irmãos, na classe Novos Membros a gente tem dito o seguinte, a nossa aula começa às 10h15 até às 11h15. É assim que a gente tem marcado, horário de escola dominical. E aí a gente vai anotando, vai acompanhando o culto. Quando chega lá 10h10, por exemplo, eu noto que ainda tem alguma coisa acontecendo lá no culto, eu digo, irmãos, aguardando o final do culto, aguardando os avisos, aguardando assim que finalizar, o culto concluindo. Às vezes termina o culto 10h20, 10h25, ou 10h30, e aí eu falo, iniciando, quando termina lá, eu já mando o convite para o grupo. E tem funcionado bem assim. Tem funcionado bem assim. Então, essa dinâmica, a mesma coisa que acontecia na aula presencial, no culto presencial, com as aulas presenciais, vai acontecer aqui. Ou seja, os professores, os anfitriões vão ficar olhando para o culto que está acontecendo. E aí, uma ideia é exatamente essa. De gerar o link, compartilhar esse link, inclusive lá. Tem que colocar no chat do culto online matutino. Está terminando o culto online quando a gente vai dar a instrução para o pessoal de transmissão fazer isso a partir desse domingo. Terminou o pastor em Petroa Benson, eles aguardarem ainda até vocês digitarem lá link para a classe de jovens e adolescentes, link para convite para a classe de adultos. Vocês vão publicar isso lá e aí, a partir desse ponto, é que eles vão derrubar lá a transmissão. Então, vai ficar assim, até divulgar o link na página no chat e isso vai ficar pelo menos até meio dia disponível lá para o pessoal acessar as classes. Vai funcionar assim lá. Aí, vocês têm que divulgar isso no grupo geral da igreja, no grupo de WhatsApp da classe. Tem que me mandar também esses links e tem que colocar no chat do culto online. Por que vocês têm que mandar os links? Porque eu vou colocar também isso na página inicial da igreja. Porque se a pessoa, por exemplo, um visitante estiver acessando o site oculto online matutino, ele entra. Se de repente ele entra um pouco depois, na página inicial também da igreja, ele vai ter isso lá disponível para poder entrar e pegar um pedaço da aula ainda. A ideia é essa. Então, os anfitriões já ficam responsáveis para gerar esse link e compartilhar o link. Tudo bem? Ok, está certo. Beleza. Outra coisa é isso. Só uma pergunta, pastor. Douglas, dentro do pessoal que fez todas as inscrições e tal, o pastor até tinha me feito essa pergunta, eu só recebi lá no grupo da igreja as informações, vamos dizer assim, da classe de adultos. Nenhum jovem passou nenhuma mensagem, nenhum adolescente. Muito provavelmente porque eles já estão dentro, eu respondi isso para o pastor sem saber, porque eles já estão dentro do grupo da UMP e da UPA, imagino que seja isso. Então, ok, então é isso mesmo, pastor, que eles tinham comentado hoje cedo, porque eu não tenho informação nenhuma da classe de jovens e adolescentes. Agora, o grupo que a gente, teoricamente, a gente vai criar um grupo para divulgar isso também, porque isso foi uma coisa que eu conversei com o Henrique, a gente não divulgar todos os dois links, a gente pensar isso no grupo da igreja, porque eu acho que vai gerar confusão os dois links. Vai ser um tal de gente entrando na sala errada. Você fala em, em vez de entrar na sala do UMPU para entrar na outra sala, é isso? Exatamente. Tá. Então, eu acho que se a gente tem... As pessoas vão ter que ler. Então, tem que ler, mas se nós fizermos dois grupos, Douglas, um grupo sem... Desculpa, desculpa, pode falar. Se a gente criar dois grupos, e esse grupo, por exemplo, diferente do grupo da igreja, onde todo mundo pode comentar, tá? Você entrar em um grupo onde você bloqueia comentário, é um grupo só dos administradores. Olha, esse aqui é o grupo da escola dominical. Quem está lá dentro, você jogou lá o link e ele vai acessar. Jovens e adolescentes, tem lá a dinâmica de vocês, porque eu acho que é um pouco mais fácil os jovens e adolescentes. Eu estou pensando isso nos adultos, eu não estou pensando nos jovens e nos adolescentes. O que eu conversei com o Neto ontem é que eu conversei com o Henrique, mas eu nem falei para o Henrique, então o Henrique vai ficar sabendo agora. O que a gente conversou então é o seguinte, eu cheguei a criar um outro grupo ontem para a gente fazer isso, onde nós jogaríamos todos os adolescentes e os jovens lá. Só que eu achei mais fácil o Neto me colocar no grupo da UPA, como eu vou ser o facilitador aí, eu vou gerenciar a transmissão, eu entro e converso nos dois grupos, entendeu? Simplesmente assim, eu vou estar com os dois grupos, eu vou estar lendo o grupo da Mocidade e eu vou estar lendo o grupo da UPA. Então eu coloco nos dois grupos e leio os dois grupos, ponto final, simples assim. E aí eu mando para o pastor também. Mas aí os adultos, então, porque aí eu não preciso nem criar um grupo separado, aí a gente pode colocar só dos adultos no grupo da igreja. Exatamente, pronto, acho que fica mais simples, você trabalha com o grupo da igreja e eu trabalho com o grupo da UPA em uma cidade, simples assim. É, e eu não preciso colocar o grupo da reunião da UPA no grupo da igreja, não preciso, porque todos os adolescentes estão ali, no grupo da UPA e todos os jovens estão ali também. Posso colocar, se o pastor quiser, posso colocar também no grupo da igreja, sem problema nenhum. E aí eu mando o pastor ou o pastor colocar no site. A minha preocupação de colocar no grupo da igreja, Douglas, pastor, é que assim, os adolescentes e jovens se viram bem, mas as pessoas, outras pessoas, não têm a mesma facilidade. A gente vê no dia a dia muita coisa que acontece, entendeu? A dificuldade de usar as ferramentas não é como o jovem adolescente, o jovem adolescente tem uma facilidade maior. Então, a minha preocupação é essa, ele vai entrar numa sala do jovem adolescente, ele não vai, para ele sair e voltar a entrar e buscar aquele link, eu acho que vai ser mais difícil. Então, se a gente conseguisse, como o adolescente e jovem já caminha, eu acho que é mais fácil deixar o grupo da igreja só para as salas de adultos. O que é? Era isso mesmo que eu ia falar. Porque os adolescentes já tem o grupo deles, é o MP também. Então, é mais fácil o Douglas soltar o link no grupo da sala dos jovens e adolescentes nesses grupos e aí você só solta o link dos adultos no grupo da igreja. Fica bem mais fácil. Lá já nem solta o link de adolescente e jovem. E aí o Douglas vai passar o link para o pastor para o pastor colocar no site. Correto. Lá no site. Tudo bem. Porque o pastor não está no grupo da UMP nem da UPA, eu imagino. Eu da UMP não estou da UPA. É porque a UPA é um grupo muito seleto. Está vendo só? Da UPA está o pastor Allen. Está brincando. Não, beleza. Não, gente, pode ser assim, eu acho que é uma boa solução. Tudo bem. E aí vocês vão colocar também no chat lá do culto online ou não? Coloco. Ótimo. Porque aí o pessoal já vê, porque aí a gente alcança os visitantes, que é a gente que às vezes está assistindo o culto e que não é membro da igreja e com isso vai poder também entrar se tiver interesse. Como, o pastor, como a reunião ela vai durar mais do que duas horas, mais de 40 minutos, o culto acaba que horas, mais ou menos? Umas 10 e... O horário oficial é 10 e 15, gente. 10 e 15. 10 e 15. Isso. Eu posso, a gente pode até, até abrir a sala umas 10 e 10, um pouco antes, já mandar o link para o Tiago, o Tiago pode jogar até no rodapé da transmissão informando e também jogar no chat. As duas coisas, tá bom? Se a gente não tem mais... Porque a grande questão era o horário, como a gente estava limitado aos 40 minutos, então a gente tinha aquela correria ali de gerar o link porque cada minuto está contando porque a gente só tem 40. Está contando. Se a gente já tem essa possibilidade, essa folga, considerando esse modo de entrar na reunião que vocês colocaram, então a gente já dá para a gente fazer essas coisas, dá para fazer isso já. O ideal é que os professores não soubessem que vai ter esse gap, porque aí as aulas podem ser maiores. Já estão sabendo. Eu sei, estou pensando. Fala baixo, Guilherme. Colocar o horário das 10 e meia às 11 e 15 para a escola dominical como anúncio não ficaria mais confortável para toda essa movimentação? E outro ponto, se essa discussão for prolongar muito, como tem um monte de gente que não está participando dos professores, será que não valeria a pena ficar Guerra, Douglas, Neto, eu e você para terminarmos isso, e o Ricardo também para terminarmos isso e se for ter que ajustar mais alguma coisa? Foi ela. Tranquilo. Tranquilo. Vamos seguir? Vocês vão perceber que o quarto ponto é esse, gravar a aula no HD local. Ou seja, quando você vai gravar a aula no Zoom, você tem a opção de gravar em nuvem ou gravar no HD. Então, você vai pedir para gravar no seu HD. Isso vai gerar um arquivo dentro da sua pasta documentos, vai ser criada uma pastinha lá do Zoom. E aí vai ali, dentro daquela pasta, os vídeos, as aulas que você dá, elas ficam guardadas em ordem de data. Então, você vai encontrar, assim que termina de gerar o vídeo, já é gerada uma pasta e dentro dessa pasta você vai ter o arquivo do Zoom, do vídeo do Zoom lá em formato MP4, o arquivo da tua aula. O que você tem que fazer? Terminou de gravar esse arquivo no teu HD, você vai encaminhar esse arquivo para mim pelo WeTransfer. Então, o WeTransfer, eu coloquei aí na página de professores o meu e-mail e o link do WeTransfer. a gente ia usar o Dropbox, necessitaria você criar uma conta no Dropbox e tal. A gente decidiu por esse caminho do WeTransfer que é o mais rápido. Você entra aqui nessa conta, você entra aqui em instrução gratuita, mesmo aqui ele vai te pedir o teu e-mailzinho. Que coisa! E aí você, eu pensei que, acho que é porque eu já devo ter então um e-mail aqui pelo que eu tenho usado já bastante. Então, aqui ele está pedindo você entrar com esses dados básicos aqui, mas o legal dele, ah não, veja só, na página, desculpe, aqui na página dele que abriu, perdão, você vai perceber, sem você precisar se inscrever, nada, simplesmente abre essa janelinha aqui, adicionar ficheiros. E aí você clica aqui, adiciona o arquivo do teu vídeo em endereço de e-mail. E aí você vai colocar o meu endereço de e-mail que eu coloquei aqui para você, a tua mensagem e clica em transferir. Com isso você transfere arquivos de até 2 giga e a gente consegue ir caminhando com esses arquivos aí. Eu vou receber no mesmo dia da aula o arquivo, tudo bem? Eu entrei nisso aqui, agora só para vocês terem uma noção aqui dessa possibilidade de você, dentre essas outras, essas formas de compartilhamento, você compartilhar também a tela para fazer apresentações. Então você, quando clica para fazer o compartilhamento de tela, eu creio que aqueles que têm feito, já têm dado aula, o neto, provavelmente, com certeza, o reverendo Allen e os outros que já têm dado aula, já têm usado essa ferramenta, mas basicamente é isso. Eu estou aqui com uma apresentação do computador, você vai passando e vai fazendo a sua narração e dando as aulas e interagindo com os alunos. A gente tem feito isso na classe de novos membros e aquele segundo vídeo que eu passei para vocês, ele mostra como fazer o compartilhamento do seu PowerPoint. Basicamente, você cria a tua apresentação, deixa ela lá prontinha, no momento que você vai dar a sua aula, você clica em compartilhar a tela e aí você seleciona na tela compartilhada o teu PowerPoint e aí você compartilha a tua apresentação com os alunos. Certinho? Bem, eu queria checar com vocês se alguém tem alguma dúvida quanto a esses pontos que constam lá na página dos professores ou se tem alguma dúvida muito específica sobre o Zoom que gostaria de tirar. O Henrique fez a pergunta sobre o compartilhamento, não é Henrique? E aí o compartilhamento é isso, quando você está com a reunião aberta como eu estou agora, então você tem esse ícone de compartilhar a tela embaixo e aí você tem somente um participante pode compartilhar por vez e um participante pode compartilhar simultaneamente. Então você marca essa opção você seleciona essa opção se você vai permitir que somente um compartilhe ou se vários compartilhem. E daí você vai gerenciando quem você libera para compartilhar a tela. Então no próprio a própria opção de compartilhar a tela você tem esse menuzinho drop down você clica e ele vai abrir essas opções. Vários participantes eu só vi um participante. Estou aqui, não estou dentro mas silêncio. tudo bem? Então a gente pode fazer eu queria propor uma coisa para vocês. O que vocês acham? Se vocês quiserem amanhã vocês podiam fazer o seguinte preparar sei lá uma apresentaçãozinha de cinco minutos ou uma aula sei lá uma palavra rápida de cinco minutos até se vocês quiserem fazer isso com um powerpoint e tal e aí vocês entrariam me convidariam para fazer isso boa noite e vocês oi Gilberto e aí vocês dariam essa interação que vocês apresentariam compartilhariam sua tela e a gente tiraria dúvidas fazendo tipo um teste o que vocês acham? Pode ser pastor é só me chamar falar o horário aí e a gente faz isso a tarde para mim seria melhor eu quero inverter a gente podia já dedicar o seguinte eu vou estar aqui disponível a partir das 14 horas das 14 até as 16 horas excelente se vocês quiserem pastor manda um aviso para mim eu vou estar atento clico e aí a gente faz o teste você criando a reunião e você tentando usar os recursos que você tem aí como se você estivesse dando a aula e aí você vai fazendo as perguntas a gente vai interagindo e tentando tirar as dúvidas práticas pastor o senhor está sugerindo que a gente faça eu e o Guerra façamos a sala já simulando domingo ou não mais para os professores aprenderem eu queria que os professores tivessem essa experiência ah tá entendi não vai ser uma conversa rápida você na sua conta você vai falar comigo por 5 10 minutos no máximo e aí você vai a gente tem esse tipo esse teste tira dúvidas aí e eu separo aí das 14 eu vou até separar das 14 às 18 vou ficar com a tarde disponível se algum de vocês me chamarem encaminhar um convite eu já entro e a gente a gente faz uma brincadeira aí juntos vocês testando os recursos a gente vai interagindo e fazendo as perguntas um para o outro e tentando ajudar um ao outro nesse sentido o que vocês acham? seria bom seria ótimo já estão escalados todos estão no grupo não está o pastor? perdão desculpa todos estão no grupo não estão esse grupo escola bíblica dominical todo mundo coloca lá que todo mundo entra e participe vai vendo mais gente envolvendo até para servir de teste com outras pessoas pode mandar para o grupo todo sem problema eu vou estar disponível nesse horário o importante é que você inicie a aula você vai iniciar a reunião no Zoom e vai mandar preparar um conteúdo rápido e vai passar para passar esse conteúdo para como se fosse uma mini aula sei lá faz um teste de gravação também pastor? e aí já fazendo um teste inclusive com gravação você vai tentar fazer isso já gravando essa aula ou essa interação nossa amanhã o neto postou o neto postou quem que vai fazer a gravação é o professor ou é o administrador veja só no domingo no momento da aula de domingo são os administradores tá mas o que eu estou querendo aqui é abrir um espaço amanhã se você quiser saber como você compartilhar a tela como você interagir como você administrar os comandos do Zoom aí para dar a sua aula você diretamente fazendo isso então fica aí porque eu creio que mesmo quando o administrador abrir a aula no domingo ele vai ter que dar poderes ao professor para compartilhar a tela do professor o professor passar a apresentação dele se ele preparou um powerpoint e tudo mais então o professor vai ter que fazer essa dominar vamos dizer assim essa ferramenta no sentido de compartilhar a tela dele e compartilhar os conteúdos dele então é nesse sentido que se vocês quiserem amanhã vocês podem iniciar e eu estou à disposição para a gente ir conversando e tirando as dúvidas tudo bem? pastor eu acho interessante também porque o Douglas e o Guerra podem ter algum impedimento como anfitrião já seriam os nossos anfitriões oficiais e alguém que se capacite nisso também possa treinar acaba servindo de um backup para alguma eventualidade dos dois e pode então ser acionado para ajudar sim eu também quero testar Henrique porque eu eu sei usar o zoom eu uso eu até imagino como é a questão do compartilhar mas eu nunca fiz eu compartilhando a tela do professor então amanhã pastor eu vou fazer esse teste também eu vou combinar alguém que possa fazer isso porque eu também nunca fiz então eu também vou testar amanhã vamos ver se a gente usa essa tarde de amanhã para quem vai dar as aulas no domingo para a classe de adultos e adolescentes e jovens Alceu para adultos Alceu e adolescentes e jovens você Alan não então o Alan já está tranquilo o Alan já domina bem a ferramenta o Alceu também já deve estar já vi que ele já tem operado também o Alceu domina também a ferramenta então amanhã amanhã a gente está à disposição vou ficar à tarde à disposição de vocês tudo bem? pastor com licença sim da mesma forma também se alguém tiver alguma dúvida ou quiser até falar alguma coisa comentar alguma coisa dos estudos eu estou à disposição também até me corrigir nos roteiros ou na minha fala também é só me passar um zap tá bom? beleza queremos agradecer viu Rafael pela colaboração o material ficou jóia e aí vale a pena eu gostaria que muito vocês eu creio que muitos de vocês talvez já tiveram já fizeram isso mas é muito importante que você passe por esses vídeos aí introdutórios e aproveite veja também o vídeo do Rafael e dê uma olhada também nos roteiros dos estudos acho que vai ajudar bastante vai ganhar um bom tempo aí muita coisa tá bom? ok gente o que eu queria falar com vocês basicamente é isso queria ver se alguém tem alguma pergunta ou observação que queira fazer tudo bem? pastor esse aqui esse aqui é a reunião dos dias agora de oração é um aplicativo que eu uso também o GoToMeeting estão com seis pessoas lá agora legal é que eu abri a sala para eles agora aqui pra ver como é que funciona mas é é muito parecido com o Zoom também é só tornar o administrador é só tornar a pergunta que o Guerra estava fazendo lá no caso aqui eu só torno qualquer um administrador eu clico o botão administrador não desculpa apresentador aí ele pode apresentar se tornar apresentador é simples assim não tem complicação nenhuma não jóia é bem simples beleza tranquilo aqui no Zoom é a mesma coisa você pode tornar também o professor anfitrião tá? isso só clicar vai estar lá tornar anfitrião você clica no nome da pessoa com o botão direito tornar anfitrião aí tranquilo essa pessoa já vai ter poderes de anfitrião e ela já pode compartilhar o vídeo diretamente Cristina tudo bem gente parece complicado né? tá ok não é simples não tô ouvindo nada aqui do curso mas nós estamos me ouvindo pastor não mas é só parece complicado mas pra quem tem a minha idade é complicado mesmo depois da gente acertar a gente vai a gente vai pegando o jeito não tem jeito é que nem tudo bem? e aí é isso tudo bem pastor eu disse no início o seguinte é um momento pra gente entender assim tem um um ponto lá no evangelho de Mateus Mateus 18 lá no iniciozinho que Jesus disse que a gente tem que ser como crianças pra entrar no reino dos céus e eu tô percebendo que a gente precisa ser como criança em vários sentidos não apenas no sentido de você receber o evangelho com a simplicidade a fé de uma criança mas no sentido também da gente entender que o tempo todo a gente é como crianças mesmo no sentido de que somos ensinados a gente sempre tá tendo que aprender coisas novas e tem coisa que a gente tá totalmente perdido quase que engatinhando mesmo em algumas coisas e Deus o tempo todo tá nos convocando pra gente aprender coisas novas dele pra que a gente possa usar no reino dele então o importante é que a gente tenha essa disposição eu tenho plena convicção que cada um de vocês a partir do momento em que se colocar diante de Deus orar pedir que o Espírito Santo ajude e aí se esforçar aí no sentido de ir aprendendo essas novas tecnologias rapidamente a gente vai ter proficiência nisso e vai conseguir lidar bem com isso é a mesma coisa quando iniciaram lá a gente começou a usar os chamados data shows né nossa era um negócio tão complicado no início e hoje ainda que a gente note que ainda tem dificuldades mas hoje muito mais gente já domina o data show já consegue dar uma aula usando slides com powerpoint algo que era muito difícil quando surgiu lá no início quando a gente teve que sair lá do retroprojetor né então cada nova tecnologia que eu não lembro disso é quem é jovem não conhece isso né mas quem eu já usei muito retroprojetor e aí enfim mentir é pecado guerra é e aí a gente vai aprendendo né Deus vai nos dando graça para que a gente possa passar por esse desafio novo aí e dar essas aulas nesse novo formato a gente entende que o novo formato nunca substitui o formato presencial não tem nem como comparar isso é mas assim é a gente entende que é aquilo que Deus nos concedeu agora para que a gente possa estar utilizando para a glória dele para a edificação dos irmãos para que a gente possa estar levando adiante retomando reiniciando aí essas classes de escola dominical né então espero que a gente possa fazer isso com muito entusiasmo especialmente com muita oração e dependência de Deus na certeza de que ele é poderoso para nos abençoar e nos ajudar para que seja um momento também de de frutificação né daquilo que o Espírito Santo tem para os corações dos bêgros da nossa igreja esse material que a gente está escolhendo para estudar é um material que se encaixa perfeitamente no nosso momento especificamente agora na nossa cidade e a gente espera também que os irmãos possam se sentir mais fortalecidos em Cristo né à medida que forem absorvendo esse material e é nesse sentido que a vida de cada um de vocês é muito importante nesse momento cada um de nós possa ser útil nas mãos de Deus né para cumprir realmente esse propósito então é isso é isso que eu queria deixar com vocês quero só perguntar se alguém tem alguma dúvida ou observação antes de a gente finalizar tudo bem vamos finalizar então ótimo é eu vamos a gente vai orar aqui e tem alguém que está com a foto do José Manuel da Conceição aí é isso mesmo ou não a melhor é essa foto do que a foto anterior é o Diego é o Diego isso é que é um indivíduo piedoso mesmo né homem de barba de Simonton e com a foto do José Manuel da Conceição isso é que é teólogo mesmo bem nós vamos presbiteria no raiz isso que é bem nós vamos orar finalizando queria pedir para o Volney para fazer essa oração para a gente pode ser Volney tem que acionar o seu microfone aí Volney ótimo vamos orar com o Volney então Senhor nosso Deus nosso Pai Celestial agradeço a Ti ó Pai por essa oportunidade por esse momento mais um dia de aprendizado Pai e que nós possamos ser capacitados pelo que eu sou preciso Pai no momento da aula no momento da preparação e também Senhor que todos os alunos Pai possam aprender cada vez mais do Senhor e que nós possamos ser Pai instrumentos nas Suas mãos Pai muito obrigado pela vida de cada um ser com cada um Pai na saúde em casa na família Senhor abenço a vida de cada um Pai é que eu pedi em nome de Jesus confiando os nossos pecados Amém Amém vocês perceberam mas eu estou aqui com a foto escrito Francisco é mesmo então veja só fui eu que nós somos um Francisco fui eu que coloquei o teu nome o teu nome errado Marcos o pastor eu achei que era um dos e-mails do Guerra que mudou o nome do Marquinhos é grande Fran que coisa isso aqui é recebeu um pouco para o trabalho o pastor Gilberto está voltando oi Gilberto seja bem vindo nós já terminamos aqui terminamos de orar Gilberto vamos tirar a foto está ouvindo aí Gilberto eu não estou ouvindo ok eu ganho o som dele não já está acionado pastor é isso aí ok nós vamos finalizar vamos tirar nossa foto então vamos a nossa pose atenção foto opa um minutinho aí atenção agora vai tirar foto eu acho que eu eu acho que eu saí com o olho fechado hein pastor vamos tirar outra já acabou atenção que figura hein Gilberto estão terminadas não estou ouvindo nada só chegou no amém pastor eu não ouvi nada não ouço ninguém porque está chegando bem aqui pra gente não sei Gilberto boa pergunta a gente já está finalizando já terminamos de orar e tirar a foto mas você sabe mas não era 8 horas não rapaz era 19 aí eu coloquei eu coloquei um aviso lá 8 mas depois falei gente está errado é 19 alguém me chamou de Barrichello e aí mas já está assiste aí a gravação na página está gravado pastor Misael está tudo gravado gravamos e vamos colocar na classe dos professores tá então obrigado desculpa chegou em bom tempo deu pra gente se ver ainda gente uma boa noite por que que está sem som aqui boa noite a todos é um mistério não sei é alguma configuração aí do teu dispositivo não nunca coloquei fone de ouvido nesse computador nem sei onde é que é a entrada de fone de ver eu vou pra outra reunião agora dá licença tchau pra vocês obrigado fone de ouvido fala tchau 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 tchau